Em primeiro lugar, minha palavra como presidente do PSDB vai ser sempre de reconhecimento, de reconhecimento e de um certo orgulho de constatar o trabalho, não de hoje, nem de ontem, mas que vocês vêm fazendo ao longo de todos esses anos, de qualificação das mulheres, de estímulo à participação das mulheres na política, que de alguma forma se reproduz agora nas candidatas, a vereadoras, a prefeitas pelo Brasil afora. Quando eu falo que o movimento de mulheres do PSDB é o mais qualificado dentre todos os movimentos de mulheres de partidos políticos, é porque eu constato isso internamente e ouço de outros partidos. Já tive a oportunidade até de citar alguns episódios em que há um reconhecimento de outros partidos políticos, de mulheres, de parlamentares, da excelência, da qualidade, que não é apenas na quantidade das pessoas mobilizadas, mas na qualidade das discussões, dos debates, das formulações que vocês trazem ao PSDB. Mas é isso, é para dizer, sabe, do meu carinho para vocês, acho que nós construímos entre nós, entre muitos de nós aqui, uma relação pessoal, fraterna, de carinho, de respeito. Isso é a coisa, sabe, bonita da política, que você encontra às vezes pessoas de regiões diferentes, de formação diferente, de faixa etária diferente, e acaba criando vínculos quase que definitivos, em torno do quê? Em torno de um sonho. A política é isso, é não perder jamais a capacidade de sonhar, de acreditar, por maiores que sejam os obstáculos, que a política é o mais vigoroso instrumento de transformação da vida das pessoas que existe, pelo menos, em qualquer sociedade democrática, não tem outro. Então, a mensagem que eu posso deixar ao final, Solange, é de muita confiança, contem conosco aqui com a nossa solidariedade, não apenas pessoal, mas estrutural, no que nós pudermos, mas o essencial é continuar acreditando no PSDB como o partido político mais qualificado, mais bem estruturado, mais ousado para retomar o comando do Brasil, não em benefício de nós que estamos nessa mesa aqui, mas do próprio Brasil, do futuro do Brasil. Então, essa é a mensagem mais forte que eu quero deixar a vocês. O PSDB continua mais vivo do que nunca, mais determinado do que nunca de fazer o seu papel, e lá adiante, lá adiante a história vai nos julgar. Fizemos o que precisava ser feito. O PSDB, com a força das suas mulheres, com o trabalho extraordinário de vocês, certamente, dentro de pouco tempo, para estar se apresentando de novo ao Brasil, para dar início a um novo ciclo, como eu digo sempre, onde a ética, onde a eficiência, onde a coragem, a ousadia, possam caminhar juntas. Repito para encerrar, nenhum presidente de partido político do país pode dizer com orgulho que eu digo que nós temos o mais bem estruturado e mais qualificado movimento de mulheres dentro de todos os partidos brasileiros. Beijo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.